Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, o Lenovo Chromebook Duet 3 se destaca como o melhor tablet Chromebook para estudantes em 2024. Este dispositivo de 11 polegadas roda no Chrome OS e possui uma capa de teclado destacável, tornando-o extremamente versátil para diversos usos. Um dos seus aspectos mais atraentes é que ele receberá atualizações do Google até 2030 e vem com a versão desktop do navegador Chrome pré-instalada. A qualidade de construção, desempenho, tela e teclado são todos elogiáveis, embora a tela possa ser um pouco pequena para alguns. O design 2 em 1 do Duet 3 equilibra perfeitamente a funcionalidade, proporcionando uma sólida experiência com o Chrome OS. A combinação de um teclado e touchpad o torna excelente para navegação extensiva na internet, enquanto o modo tablet se destaca com aplicativos Android, seja para jogos ou ferramentas de produtividade. É uma escolha ideal para a escola, lidando confortavelmente com uma ou duas tarefas de cada vez com várias abas abertas. Você pode esperar cerca de 7 horas de vida útil da bateria, suficiente para um dia inteiro de trabalho escolar. Cada vez que o Chromebook inicializa, ele realiza uma verificação de segurança completa em segundo plano para bloquear software malicioso. O Chrome OS foi inicialmente projetado como um sistema de desktop para que você possa usá-lo de forma eficiente com um mouse e teclado. Alimentado pelo processador Qualcomm Snapdragon 7C Gen 2, O Lenovo IdeaPad Duet 3 oferece opções de 4 GB ou 8 GB de RAM e opções de armazenamento de 64 GB, 128 GB ou 256 GB. Ele roda no Chrome OS, concedendo acesso a inúmeros aplicativos educacionais via Google Play e integração suave com serviços do Google, como Drive e Classroom. Com seu processador MediaTek de 8 núcleos, ele lida com tarefas básicas, como navegação na web, processamento de texto e streaming de vídeo. Seu design leve e compacto o torna altamente portátil, perfeito para estudantes em movimento. Além disso, seu preço acessível é um grande atrativo para famílias e estudantes com orçamento limitado. Excelente escolha! Em quarto lugar. Na nossa análise, está o OnePlus Pad, que consideramos o melhor tablet Android para estudantes em 2024. A OnePlus deixou sua marca no mercado de tablets com este dispositivo, que apresenta um design único e um acabamento verde marcante que certamente chamará atenção. Projetado principalmente para uso na horizontal, possui uma tela LCD de 11,61 polegadas com resolução de 2.800 por 2.000 pixels e uma taxa de atualização de até 144 Hz, garantindo uma experiência fluida em rolagens e animações. Sob o capô, o OnePlus Pad é impulsionado pelo chip MediaTek Dimensity 9000, oferecendo desempenho rápido e eficiente. Ele vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, executando o sistema operacional AN-OS13 baseado no Android 13. Oferece recursos como o modo de tela dividida da OnePlus. A câmera, embora não seja excepcional, possui um layout traseiro central único. Equipado com uma bateria de 9510 mAh, o OnePlus Pad proporciona uma vida útil confiável da bateria e suporta carregamento rápido de até 67 volts. A inclusão de acessórios como um teclado magnético e o OnePlus Stylo, que funciona como um Apple Pencil, o tornam uma opção versátil para estudantes que procuram um tablet Android compacto, mas poderoso. A tela é um dos grandes destaques, oferecendo excelente fluidez, cores vibrantes e uma qualidade de som fantástica. Espere cores bem definidas e um contraste soberbo, tornando-o ideal para assistir a séries ou filmes de alta qualidade. A taxa de atualização variável de 144 Hz melhora a fluidez em todas as ações. Além disso, a tela possui um brilho máximo impressionante, adequado para diversas condições de iluminação, embora reflexos possam ser um problema sob luz solar direta. A qualidade sonora é de alto nível, graças à tecnologia Dolby Atmos, alcançando até 80% de excelência. Com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, o OnePlus Pad gerencia facilmente tanto tarefas de entretenimento quanto de produtividade. Sua bateria de 9.510 mAh garante mais de um dia inteiro de uso na capacidade máxima sem problemas. Para estudantes que necessitam de um tablet confiável e poderoso, o OnePlus Pad é uma escolha fantástica. Em terceiro lugar, apresentando o Microsoft Surface Go, reconhecido como o melhor tablet Windows para estudantes em 2024. Este Surface Go 3 de 10,5 polegadas é o menor e mais acessível modelo da linha Surface, tornando-se uma escolha ideal para estudantes. Seu design é robusto e portátil, podendo ser combinado com o teclado Type Cover para funcionalidades adicionais. Uma de suas características distintivas é o sistema operacional Windows 11, especificamente na versão S, que aumenta a segurança ao limitar o download de aplicativos à Microsoft Store, tornando-o especialmente adequado para fins educacionais. O Surface Go 3 é equipado com um processador Intel Core i3, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, expansível via cartão microSD. Ele opera silenciosamente, sem ventilador, e permanece frio durante o uso. O design inclui o clássico suporte kickstand, permitindo que o tablet fique na posição horizontal em qualquer superfície, o que é extremamente prático. A tela multi-toque, protegida por Corning Gorilla Glass 3, tem 10,5 polegadas e resolução de 1920x1280 pixels. A proporção de aspecto 3x2 é ideal para estudos maximizando o espaço na tela. A bateria do Surface Go 3 é impressionante, oferecendo cerca de 10 horas de uso. Sua excelente compatibilidade com a Surface Pen o torna ideal para tomar notas. Combinado com o Type Cover, transforma-se em um híbrido compacto, porém eficiente, de tablet e laptop. Embora o processador Pentium 6500, IGRO, não seja o mais poderoso, é mais do que suficiente para tarefas diárias. Apenas uma observação rápida. Se você estiver interessado em qualquer um desses produtos, atualizei a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis no momento. Certifique-se de conferir para os preços e ofertas mais recentes. Em segundo lugar, apresentamos o Apple iPad, aclamado como o melhor tablet da Apple para estudantes em 2024, com base em análises e experiências de usuários. A Apple destaca que o iPad de décima geração é ideal para muitos estudantes, e isso é facilmente compreensível. Equipado com o poderoso chip A14 Bionic, este modelo é perfeito para aplicativos exigentes e multitarefas. Sua tela, retina, de 10,9 polegadas, oferece uma qualidade visual excepcional, ideal para vídeo, design e edição. A vida útil da bateria é impressionante, garantindo um desempenho confiável ao longo de longas sessões de estudo. Embora o preço mais elevado e a falta de um Apple Pencil incluso possam ser considerados desvantagens, o desempenho geral, a versatilidade e a experiência superior do usuário do iPad o tornam um investimento valioso para estudantes que buscam funcionalidade de alto nível. O iPad 10 se destaca em desempenho graças ao chip A15 Bionic, oferecendo excelente poder de processamento para tarefas típicas de estudantes. Seja para tomar notas, realizar pesquisas, trabalhar em projetos colaborativos ou usar aplicativos educacionais, este iPad lida com todas essas atividades sem esforço. Uma das características notáveis é sua tela, retina, de 10,2 polegadas, que proporciona cores vibrantes e clareza nítida, essencial para ler documentos, visualizar conteúdo multimídia e criar apresentações. A tela suporta o Apple Pencil de primeira geração e o Apple Pencil USB-C, tornando-o uma ferramenta valiosa para anotações, desenhos e criação de diagramas. Projetado com portabilidade em mente, o Apple iPad é leve e fácil de transportar, perfeito para estudantes em movimento. Sua durabilidade garante que ele possa suportar os rigores da vida estudantil. A vida útil da bateria é outra grande vantagem, oferecendo até 10 horas de uso moderado, permitindo que você passe a maior parte do dia sem precisar recarregar constantemente. Este é um produto de qualidade, e podemos recomendá-lo sem hesitação. Após revisar cuidadosamente análises, opiniões e experiências de usuários, concluímos que o Samsung Galaxy Tab S9 Plus se destaca como o melhor tablet para estudantes em 2024. Este tablet Android de última geração apresenta um processador premium, design elegante e uma tela luxuosa. A tela Dynamic AMOLED 2X de 12,4 polegadas é impressionante, com uma taxa de atualização de 120 Hz, ideal para filmes e jogos. Equipado com o exclusivo chip Snapdragon 8 Gen 2 da Galaxy, e oferecendo até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, garante um desempenho excepcional para todas as tarefas diárias. Em termos de design, o Galaxy Tab S9 Plus segue a tendência de retângulo de vidro com laterais de alumínio. É bem construído, com bordas finas, suporte para carregamento via USB-C, quatro alto-falantes de alta definição e ausência de entrada para fones de ouvido. Notavelmente, possui certificação de resistência à água IP 68, o que significa que pode resistir a quedas de até 1,5 m por 30 minutos. Um destaque é a S-Pen, que possui um encaixe magnético para fácil portabilidade e funciona como um recarregador de caneta na parte traseira. Leve e proporcionando uma experiência de escrita semelhante ao papel, a S-Pen é apreciada por artistas digitais e útil para assinar PDFs. A tela do Galaxy Tab S9 Plus oferece contraste rico, cores vibrantes e pretos profundos graças à tecnologia OLED. A taxa de atualização de 120 Hz garante rolagem suave e responsividade, enquanto o suporte HDR10 Plus faz com que o conteúdo pareça vibrante e envolvente. Com resolução superior a 1080p, a tela proporciona visuais nítidos para qualquer uso, adaptando-se bem a condições de luminosidade variadas. Em resumo, este modelo oferece desempenho de alto nível e representa uma excelente relação custo-benefício. Se você busca o melhor, o Samsung Galaxy Tab S9 Plus certamente atende às expectativas.